E amanhã quem participa do Jornal da Vitoriosa é o secretário municipal de serviços urbanos, Eduardo Afonso. Vamos trazer mais informações de Ituiutaba. Gabriela Sesquim. Fernando Souza, o Jornal da Vitoriosa vai mostrar agora flagrantes da destruição que as chuvas têm causado em Ituiutaba. Os depoimentos são de moradores cansados de sofrer com essa situação. A minha casa está lotada de barro, tem mais vizinhos com problemas também. E a gente quer ver o que pode ser feito, porque daqui a uns dias a casa cai e ninguém aparece para ajudar. Na área de serviço deu mais ou menos 60 centímetros de água, misturado com barro, caramujos está vindo também. E o meu tanquinho queimou porque a água subiu e molhou ele todinho. E não há o que fazer. O problema é muito sério, do lado de cima aqui do bairro da gente. A gente limpa a casa, dorme e acorda com ela cheia de barro de novo. Por volta de seis e meia da manhã a gente escutou um estrondo, né? E esse estrondo já era a própria enxurrada mesmo. Tudo alagado, tudo já entrando para dentro de casa e foi um sufoco. Durante todo esse período a gente entrou, tentou, evadiu um pouquinho a água, mas entrei pelo lado, fui para o lado de fora da minha casa e ao tentar abrir o portão a água foi tão forte, tá aí as marcas que provam, a água foi tão forte que me jogou para o meio da rua. Estou com o ombro fraturado aqui porque o portão já é a segunda vez que ele rebenta. E até hoje, nenhum centavo de ressarcimento do meu prejuízo. Eu moro aqui há 12 anos e isso nunca aconteceu. O problema é exclusivamente por conta desse muro de arrimo. É, lamentável. E de acordo com o dono desta casa alagada que nós acabamos de ver na reportagem, o muro de arrimo está em um terreno onde seria construído um condomínio. Nós tentamos entrar em contato com os proprietários do imóvel. Ninguém foi localizado para falar sobre o assunto. Essa casa aí fica na avenida 27, no centro de Tuiutaba. Já outra denúncia no bairro Sol Nascente 2, o proprietário atribui os prejuízos à obra de um condomínio localizado a uma quadra acima da casa dele. De acordo com a empreiteira, o entulho é depositado em local adequado e a terra que escorre para a casa dele vem de terrenos baldios. Fernando Souza.